Simulação do processo no TMS Veremos agora a simulação do processo de inclusão automática do solicitante no TMS. Veremos agora a demonstração do processo de configuração para a correta geração automática do solicitante. Primeiro passo, acesse o módulo Configurador, siga CFG, no menu Ambiente, Cadastros, Parâmetros e pesquise o parâmetro MV Soli-Alt. Em seguida, deve-se incluir o inicializador padrão para o campo DEUETIPTRA. No meu caso, configurei com a opção 1, Rodoviário. Passo 3 será incluir o inicializador padrão para o campo DVJ-CODE-EMB. Configurei com a opção CX. Agora, irei acessar o módulo SIGA-TMS e demonstrar na prática o processo com a opção do parâmetro configurado igual a 1. No módulo Configurador, irei configurar o parâmetro MV Soli-Alt com a opção igual a 1. Para isso, no menu acesse Ambiente, Cadastros, Parâmetros. Selecionarei a opção Pesquisar, procurar por MV Soli-Alt, Buscar. Selecionarei a opção Editar. Vou trocar o conteúdo Default de 0 pela opção 1. Salvar. E agora, já podemos ir para o TMS e realizar o procedimento de inclusão do cadastro de cliente. No módulo TMS, acesse Atualizações, Cadastros, Clientes. Selecionarei a opção Incluir. Preencherei o meu campo Código com Código 0008 e Loja 01. Vou chamar o meu cliente de GTW Construções. Será do tipo Pessoa Jurídica. Vou colocar o endereço fictício, sendo a Avenida Rebouças. Número 1000. Nome e fantasia, GTW Construções. Bairro, Pinheiros. Tipo do meu cliente, eu vou cadastrar como revendedor. Estado, São Paulo. O CEP, vou colocar o CEP da Avenida Rebouças, que é o 05402600. Código do município da minha cidade de São Paulo, que é o 50308. Vou informar um número de telefone. Um nome de contato. Um código de CNPJ. Fictício. Informarei também uma inscrição estadual fictícia. País, Brasil. E irei preencher a minha região. Diferente à minha cidade de São Paulo. Vou preencher um código de natureza. E vou colocar o risco do meu cliente sendo a condição de pagamento. Vou informar uma condição. Agora, eu já posso confirmar o cadastro do meu cliente GTW Construções. Cliente incluso. Agora, irei ao meu cadastro de solicitante e verificar se foi criado o cliente GTW Construções. Atualizações. Saque. Solicitantes. Ele tem que ser o meu último registro. Está aqui. GTW Construções Limitada. Vou dar um visualizar. O sistema definiu um código de solicitante para ele. E veja que as demais informações estão de acordo com o que foi informado no cadastro de cliente. Para o produto, assumiu o produto genérico. A embalagem assumiu o inicializador padrão informado anteriormente. E para o campo tipo de transporte, assumiu o valor do inicializador padrão do campo. Agora, irei retornar no meu cadastro de cliente e vou alterar algum dos dados referente ao endereço. Então, atualizações, cadastros, clientes. Posicionarei no meu cliente GTW Construções Limitadas. Opção alterar. Digamos que o número do endereço foi digitado errado. Então, vou substituir por 2.500. Bloco A. Ao salvar, o sistema deve sobrepor a informação no meu cadastro de solicitante. Vou selecionar a opção salvar. Cliente alterado. Iremos retornar no cadastro de solicitante. Então, novamente, atualizações, saque, solicitantes. Posicionarei no meu cliente GTW Construções. Visualizar. Observe que o endereço foi alterado de acordo com o informado no cadastro de cliente. Então, ficou Avenida Rebouças, 2.500, bloco A. Novamente, no configurador, irei alterar o conteúdo do meu parâmetro MVSoliout para a opção 2. Selecionar a opção Editar. Trocar o conteúdo de 1 para 2. E salvar. Agora, irei retornar ao SIGA TMS. Atualizações. Cadastros. Clientes. Vou selecionar o mesmo cliente. Vou selecionar o cliente utilizado no teste anterior. Opção Alterar. Alterarei novamente o endereço. Informarei o número 1.500. E vou colocar o bairro sendo Lapa. Apenas para teste. Ao salvar, devido ao parâmetro estar configurado com a opção 2, o sistema deverá criar uma sequência de endereço para este cliente. Vamos até o cadastro de solicitante. Opção Saque. Solicitantes. O cadastro de solicitante não deverá ter sofrido nenhum tipo de alteração, devido ao parâmetro estar configurado com a opção 2. Então, a opção se posicionado no cliente GTW Construções. Opção Visualizar. Observe que o endereço permanece com a informação anterior. Sendo assim, o sistema deve ter criado uma sequência de endereço. Um endereço para o solicitante. Então, acessaremos Saque. Endereço de solicitantes. Localizado o nosso solicitante. Opção Visualizar. Veja que o sistema criou para o nosso solicitante GTW Construções. Uma sequência de endereço. Acordo com o que foi alterado no cadastro de cliente. Observe que o endereço ficou Avenida Rebouças 1500. E o bairro foi criado como Lapa. Agora, irei habilitar o uso do parâmetro MVMVC SA1, que habilita o uso do novo cadastro de clientes em MVC. Opção Salvar. Previamente, já deixei configurado em meu menu, a opção de menu do novo cadastro de clientes, CRM980. Então, está em Atualizações, Cadastros, Clientes MVC. Irei realizar a inclusão de um novo cadastro de cliente. E devido ser uma nova inclusão, mesmo que o parâmetro esteja configurado com a opção 2, o sistema irá criar um novo cadastro de solicitante, devido a sua não existência. E, consequentemente, caso esse cadastro de cliente venha a sofrer alterações, aí sim o sistema passará a criar as sequências de endereços. Então, vamos lá. Selecionar, selecionar a opção Incluir, formarei um código. O nome do meu cliente será Orion Transportes. Lembrando que estes dados são totalmente fictícios. formarei a rua como Rua 12 de Outubro. Bairro Lapa. Tipo vai ser revendedor no estado de São Paulo. Formarei o CEP da Rua 12 de Outubro. 026-750-31. O código do meu município é de São Paulo. Formarei um DDD e um telefone. Meu contato será o João Carlos. Formarei um código de CNPJ fictício. E uma inscrição estadual. País-Brasil. E a minha região do cliente é de São Paulo também, sendo a Q50-308, de acordo com a minha estrutura de regiões. Preencherei os demais dados aqui, referente à natureza e condição de pagamento, com um risco do tipo A. Agora eu já posso confirmar a inclusão do meu cliente. Após a inclusão, o sistema deverá criar um cadastro de solicitante para o meu cliente Orion Transportes. Registro inserido com sucesso. Vou acessar o menu Saque, Solicitantes. E aqui está o nosso cadastro de solicitante Orion Transportes. Opção Visualizar. Os dados de acordo com o que foi informado no cadastro de cliente. Documentação técnica. Foi disponibilizado no TDN o documento técnico referente a este processo. O link ficará disponível logo abaixo na descrição deste vídeo. As rotinas envolvidas durante o processo foram Para este processo foram utilizadas as tabelas SA1 Clientes, DOE Solicitantes e DOL Endereços de Solicitantes. Obrigado! Esta foi a capacitação geração automática do solicitante a partir do cadastro de cliente.